Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! Hoje vai ser o último dia de reforma aqui da minha casa, então... A partir de amanhã, talvez, eu já consiga ficar mais tranquilo pra gravar. E também, hoje eu tive que levar meu céu pra arrumar. Agora são... não sei se vai focar aqui... Vou tentar focar. Ó, mas são... 6h15. Eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, jogar pra vocês um Solo vs Duo. Vai ser o primeiro que eu jogar, não vou ficar enrolando muito não, pra poder editar aí logo. Então não sei se a partida vai ficar boa. Às vezes entra muitos boots, pessoal, mas é porque geralmente você fica jogando, 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 até vir uma partida boa. E o último, eu peguei a primeira que eu fiz, eu peguei e já mandei. E esse vai ser a mesma coisa. Vou colocar no Duo, porque eu acho que no Duo assim fica melhor de vir os jogadores mesmo. Então bora pro vídeo e fui! Bora, pessoal! Agora eu tô rirando sozinho contra a Duo. Eu levei meu celular pra trocar a bateria, tava muito quente desde que eu comecei o canal. Praticamente ele ficava 24 horas ligado o celular e a bateria já tava até estufada. E o jogo tava ficando lerdo, ele não respondia direito os meus comandos na tela. Agora eu troquei, ó. Parece que tá uma maravilha o jogo, ó. Nossa, tá? Opa! Cai fora, cai fora! Cadê? Ih, sumiu, sumiu. Acho que ele desceu lá embaixo pra pegar uma arma. Ai, ai, esses açoquinhos, viu? Tô tentando a gente dar um HUD pra mim que eu me adapte. Eu não tô conseguindo acertar direito, correr e sei lá o quê. Tô no HUD... Opa! Olha aqui, voltou! Você veio de pistola e quase me matou ainda. Olha lá o ar. Eu tô tentando arrumar um layout aqui pros botões que eu me adapte, cara. Eu não tô me adaptando a nenhum depois que atualizou. Desde que eu fui lá no Meus Irmãos, eu tive que iniciar. Todos pra mim ficam ruins agora. Tamanho essas coisas. Mas vamos lá. Conforme eu vou treinando, eu vou ajeitando aí o HUD. Aí eu vou conseguir achar um bom pra mim. Nossa, essa bateria ficou muito boa, ó. Agora eu não preciso mais jogar carregando. É. Tá de buenas, tá de buenas. Opa! É. Testando aqui. Tá bom, tá bom. Terça-feira, tá um friozinho bom. E vamos procurar as pessoas. É, eu só tô sem capa. Cuidado só pra não tomar um head. Carrinho. Olha lá o carrinho. Não ia dar pra pegar daqui. É bom não ficar em campo aberto, porque esse carro é muito rápido. Senão ele vai me atropelar muito fácil. Eu, pelo menos, quando eu estou dirigindo esse carro, eu acho muito fácil de atropelar os outros. Olha ele, ó. Vamos aí, será que eu consigo acertar os tiros nele? Ah, tá muito devagarzinho. Olha ele, ali, ó. Dei dano no carro, pelo menos. Se ele ficar aí rodando aqui, eu vou explodir esse carro. Vou subir aqui pra pegar ele. Tem alguém aqui andando, ó. Ali, ó. Carinha com a roupa de passe de elite ali, eu acho. Roupa do demônio. Não tenho certeza. Ou é essa aí, ou é alguma outra skin que tem um capuz negro. Não sei quais são todas as skins do jogo, mas parecia ser do passe. Tem o cara do carrinho. O cara do carrinho, ó. Ah, meu. Oh, sacola. Ah. Ih, o cara do carrinho morreu. Ih, o cara tá aqui. Ai, eu posso ter 20 mesmo. Vamos aí. Meu, eu matei o cara do carrinho na explosão do carro, eu acho. Não sei se esse daí também já tinha dado dano no cara do carrinho, junto comigo, enquanto eu atirava lá embaixo. Mas o cara morreu na explosão. Show, show. Tem uma missão que eu acho que eu tenho que explodir as pessoas no carro mesmo. Não sei se eu tô com ela. Eu sei que existe. Se tiver, é o menos um. Não vai fechar em mim. Vamos olhar aqui. Bom, pelo menos agora esses são jogadores mesmo. Não são mais boot. Mas se tiver bootzinho, eu mato rapidinho e já vou procurar os jogadores. Vamos lá. Deixa eu pegar meu loot. Esse daí não é meu loot, ele morreu aí pros outros. O meu é verdinho. Deixa eu ver, esse aqui também não é meu. Já pegaram. Agora eu tenho as caveirinhas. Eu adorei a prancha da caveirinha, pessoal. Já peguei um monte de caveira. Opa, opa. Ah, esse daí... Calma aí. Ah, esse daí vai morrer no bugzinho enquanto ainda tem. Cadê? Opa. Não, tá ali, ó. Tá no muro. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, puxou. É. Hoje eu não estou muito bem, não. Ali, outro. Esse aqui vai. Deixa eu ir lá procurar mais jogadores. Ah, e hoje eu estou muito feliz também. Talvez eu mostre isso em algum vlog outro dia. Os doces que eu posso comer, pessoal. Como eu tenho diabetes, eu não posso comer qualquer doce. Na verdade, eu tenho que evitar o máximo a comer doce. Mas hoje, por exemplo, eu achei um doce que eu possa comer. Tem alguns doces que... Opa, ali ele, ali, ó. Que, assim, para quem tem diabetes é bom comer. É claro, tem que consultar um médico para comer qualquer tipo de doce. Porque não é só o açúcar, é a gordura também e o sal que conta. Então, se você não tiver com o seu colesterol bom, o seu peso ideal, esses doces, apesar de serem pré-diabéticos, ou bons pré-diabéticos, eles engordam, tá? Eu já perdi 20 quilos, ou até mais. Mas tem gente que não está emagrecendo. E aí não faz bem. Aí eu posso mostrar para vocês. E também é bom para quem não quer engordar tanto. Porque apesar de eles engordarem, eles não engordam tanto quanto aqueles doces ao leite, né? Aqueles Nestlé da vida, chocolate ao leite, né? Aqueles Kinder Ovo que os meus irmãos compram no vídeo deles. Esses engordam. A verdade é que tudo engorda, né? Mas tem aquilo que engorda menos e aquilo que engorda mais. Para quem quer fazer regime, não é recomendado. Mas para quem quer só não comer tanta gordura assim... Opa! Ah, e outro? Ah, tem que só um todo. Olha só com esses bobinhos aqui, viu? Não é culpa minha. Eu estou aqui na primeira partida, senão vai dar tempo de fazer vídeo hoje. Mas amanhã eu já vou poder trabalhar de manhã. Que agora não dava, pessoal. De manhã minha casa estava um inferno. Era só furadeira, barulho de martelo, essas coisas. Não tinha condições de gravar. Por isso não consegui gravar, gente. Não é má vontade minha, não. Mas agora deu. Amanhã já vai dar tranquilo. Na questão não é só ganhar. Na questão a partida fica boa, né? Até de vez em quando eu boto as partidas que eu perco. Não é porque eu perdi que a partida é ruim. Mas como agora eu não tenho muita privilidade de escolher. Por causa do tempo, do horário e tudo. Vai essa mesmo. Só não quero morrer, vai. Matei 6. Tem 17 vivos. É, comigo 16. Vamos ver se consigo matar pelo menos uns 10. Achar 10 pessoinhas. E eu tiro ali. Ai, ai. Ai, esse é pessoa. Me machucou pra caramba. Deixa eu ver se eu acho ele. Eu não tenho gelo, não. Tenho um gelo ali. Dá as caras aí, Zé. Não vale a pena ficar aqui. Ele tá lá pra zona do gás. Eu vou pegar um lugarzinho melhor. Esperar ele. Ou não. Vale a pena procurar outras pessoas. Não sei. Vou ver lá o loot. Mais interessado naquele loot ali. Olha, dois loots. E aí, agora eu vou lá ver. Quem sabe tem um lancinha. Um lancinha é se bem. Au, au. Nossa. Ai, o cara não acredito, meu. Eu não queria gastar meu gelo. Fia da mãe. Olha, quase me matou. O cara veio me caçar, velho. Que folgado. Ei, lá o lá. Você podia deixar quieto, né? Você quer encrenca, né, rapaz? Tá lascado. Deixa eu ver o que tem aqui nessa caixa. Ai, tem mais CVD. É, CVD não é o item que me deixa mais feliz, gente. Consegui. Cadê você? Vou procurar você, ó. Agora eu vou pegar o carro. Você quer me matar, é? Beleza. Vem agora. Vamos ver se você se garante com Big Ford aqui. Fogado. Bom, agora sem gelo, olha ali, ó. Sem gelo, isso quer me apelar, pessoal. Não vou. Ah, ele tá querendo pegar a caixa também? É esperto. Ai, ai, ai. Ele entrou aí. Ele vai subir lá na parede, será? Depois uma mina. Deixa a mina dele aí. Espertinho você, fazendo uma armadilha pra mim, né, ó. Olha lá, ele lá, o agachadinho. Só esperando ele lá. Ah, vem. Capa, capa. Quase matei. Calma aí que eu tenho que ficar esperto por causa da mina. Deixa eu tentar pular pra trás. Não, não. Ai, peguei a mina. Você não tem mais por onde ser burro. Caramba. Oh, eu nobei agora. Podia tá tirado na mina dele. Fui querer só explodir, chegar perto. Acabei tomando. É, vou ter que matar ele. Agora ele já relou o kit também. Tinha dado dois capas ali, ó. E aí, um pouquinho. Ai, outra mina? Oh, você é chato, hein, mano. Olha aí. Nossa, ele ainda me acertou um tiro de 12. Caramba. Achei que ele não ia acertar esse tiro que ele pulou. Eu fui pro lado. Hum, chama grosa. Eu fui pro lado, meu. Juro que eu pensei que não ia pegar o tiro de 12 dele. Caramba, rapaz. Tinha uma mirazinha... Chatinha, hein. Vamos lá caçar mais, vai. Não tô na zona segura. Ó o teu dropzinho aí. Tá caindo outro lá. Olha quantos drops. Hum, agora sim. Lancinha. Mas pera aí. Deixa eu pegar a coronha 3 e bala 3. Porque vai que depois eu precise. No final de contas, eu não vou conseguir matar esses 8 no lança. Ah, se eu ver que é boot, eu vou atropelar. Se não, eu mato no lança. Ah, bootzinho. Tchau. Tchau. Ah, não. Será que os jogadores já morreram tudo? Tchau. Ai, ai, deixa eu fazer a limpa aqui desses imprestáveis. Depois eu procuro o jogador de verdade. Opa, aquele lá deitou aquele? Epa, pera aí, pera aí. Aquele lá então é jogador normal. É player mesmo. Ele conseguiu deitar o cara, bootzinho. Geralmente eles atiram no outro quando eu tô perto. Eles atiram tudo em mim. Cadê ele? Esse aqui tem que ficar esperto. Mas eu tenho um lança. Olha ele ali. Ai, tadinho. Ele tá lá, ó. Calma aí, calma aí. Coitadinho, mano. Oh, que raiva, né, carinha? Que raiva. Olha, alguma granadinha aí. Pra provar que ele era play. Tadinho do cara, mano. Matou o bootzinho, eu matei ele. É, meu amigo, matar esse cara custou caro pra você. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, acho que esses que são vivos são jogadores mesmo. Porque olha como que tá pequeno a área. E eles realmente tão jogando escondido. Eles tão se escondendo. Se fosse em boot, já tá atirando em mim no carro aí. Em campo aberto mesmo. Eles devem estar em algum lugar escondido. Eu acho que eles podem estar naquela mansão do cemitério. Porque tudo diz que vai fechar por lá, esse jogo, ó. Aquela mansão ali no mapa. Tá vendo aqui, ó? Eles devem estar aí dentro. Deve ser um duo e um sozinho. Bom, prefiro encontrar o duo primeiro, porque eu tô com lança. Aí eu já gasto lança no duo e o sozinho. Depois eu me garanto com outra arma. Melhor que matar o cara sozinho e ficar com um duo e uma bala só, né? É arriscado. Eu vou ter só a grossa contra a duo. Se eu fosse eles, assim, né? Eu ia pegar eles. Eu ia ter pegado um monte de mina já pelo jogo. Eu ia ter lotado aquela casa de mina e eu ia estar lá dentro, ó. Ai, ai, ai. Pelo menos é o que eu ia fazer, né? Ai, ó. Algum me disse que eu não deveria entrar dentro da casa. Deixa eu ver. Bom, aqui também tem um MP40, qualquer coisa. Dá pra mim pegar ela. E agora não vai fazer tanta diferença. Uma granadinha pode fazer diferença. Então, vou pegar. Ó o barulhinho deles, né? Tá tudo aqui dentro da casa, ó. Aí lá, ó. Será que dá tempo de eu ir por fora com o jipe? Deixa eu ver. Acho que não dá, não, ó. Ai, ai, ai. Dá não, dá não, dá não. Tomar muito dano não vale a pena. Ai. Nossa, os três ainda estão vivos, ó. Jesus amado. A gente está se arrastando. Ai, eu acho que vai dar ruim pra mim. Não estou confiante mais, não. Olha, eu estou ouvindo os barulhos dele, mas não acho. Olha, olha, olha. Ele está sozinho. Ele não deve ser o Du. Queria tanto achar o Du primeiro. Sai daí, ó. Morreu. Pô, agora eu só tenho uma bala de lança. E deve ser o Du. Será que eu até ganhei P40? Será que eu fico com lança? Ali, ali, ali. Toma. Ah, o outro morreu. Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Até que deu, pessoal. Deu pra matar. Matei os últimos lancinhas mesmo, mas matei. Consegui fazer um vídeo. Agora bora editar. Vou correr pra tentar postar as 10. Se eu não conseguir, paciência. Mas eu vou postar sem conseguir. Fui. Tchau.